M.H. Happy Novamente Eoxi Esse mundo assustador não é fiquitício A escuridão chegando é seu precipício Meu final já tá tão perto, é só um indício E o medo que habita em mim é só o início Exterminador eu sou Se eu não posso te salvar E se o medo me tomou Sou eu quem precisa de ajuda Nunca tive forças pra lutar Gosto pra que não vão me encontrar E se um monstro desses me avistar Minhas pernas vão se congelar Eu só terei tempo pra gritar A Calione vai me pegar Pela batiga me demorar Jovem você vai me desculpar Mas o nosso fim já vai chegar Sem esperança Na fim da vida Vou virar jantar Não tem saída Não adianta Vou desmaiar Acho que nunca mais Eu vou acordar Mas se eu dormir eu não Vou temer nenhuma assombração Vou sentir o poder do teu trovão Eu não vou ter piedade A teus olhos e a minha As lâmina os alcançarão Dessa vez vocês que me temerão Sentirão o medo em espalhação Receba a primeira forma de que quiser Olhe bem pra mim Eu só consigo chorar Dentre todos aqui sou o único incapaz Existir no fim é só o que vai me restar Porque sinto que aqui não há esperança mais Só tive sorte de sobreviver Mas tenho certeza que vai acontecer Sentir ou mais tarde não vai dar pra se esconder Aí já era tudo porque eu vou morrer Vão me vencer Eu vou sofrer Tanjiro não vai me deixar aqui no escuro Cadê você? E não sei o que Eu quero viver E sair daqui pra poder ficar com a Nezu E um raio caia em minha cabeça E que eu percai esse medo de tudo Melhor ficar longe disso que eu adormeço E deixe meu lado forte fazer tudo Eu vou retalhar, vou dilacerar Tudo mal aqui vai cair Quando eu apagar Não vou me lembrar Mas eu sonhei que eu te destruí Mas se eu dormir eu não Vou temer nenhuma assombração Vou sentir o poder do teu trodão Eu não vou ter piedade Até os olhos de abril As lâmina os alcançaram Essa vez vocês que me temerão Sentirão o medo em retaliação Receba a primeira forma de que quiser Tchau 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 Tchau